E agora a gente vai falar da Factory Sound, a loja do seu carro. A gente está aqui com o Eduardo. De uma gravação lá atrás, Eduardo, a gente estava falando sobre higienização de ar-condicionado. Foi um sucesso? Foi, foi um sucesso. Tanto que a gente decidiu prorrogar mais o mês de março. Mês da mulher, a gente vai melhorar ainda mais essa campanha. E já era muito boa, estava cobrando R$ 80,00. Exato. O que você vai fazer para as mulheres? Para as mulheres, mais 50% de desconto na higienização. Vai pagar R$ 40,00? R$ 40,00. R$ 40,00 para fazer a higienização do seu ar-condicionado. A gente está vendo as imagens, inclusive. É um método muito eficiente, inclusive gera economia de combustível. Exato. A gente verificando o filtro de ar-condicionado, às vezes está nessas condições. O ar-condicionado vai trabalhar mais forçado. Se você trocando filtro periodicamente, o ar-condicionado vai trabalhar menos forçado, gerando economia de combustível. Exatamente. Olha só a diferença. E o preço é sensacional. Você, mulher, vai pagar somente R$ 40,00. Rua. 1º de agosto, 1216. Telefone. 3879-2000. Factor Sound. A loja do seu carro.